Sons of the Forest recebeu inicialmente uma ampla janela de lançamento para 2021, mas o desenvolvedor Enig Games confirmou que precisa de mais tempo para trabalhar no jogo. Em um tweet, revelou que a nova janela de lançamento é, do início para meados de 2022, prometendo uma data de lançamento exata assim que o terceiro trailer do jogo for ao ar. Mais tarde, em 30 de novembro de 2021, finalmente anunciou que a data de lançamento do Sons of the Forest foi bloqueada para 20 de maio de 2022. Sons of the Forest é o próximo projeto da editora e desenvolvedora Enig Games e a sequência de seu popular jogo de sobrevivência The Forest. Desde que foi revelado no final de 2019, rumores sobre sua data de lançamento e outras informações o cercaram, graças em grande parte à escassez de detalhes compartilhados pela equipe por trás dele. Mas embora não haja tantos detalhes oficiais, os dois trailers do título nos dão pelo menos uma ideia inicial do que podemos esperar. Aqui está tudo o que sabemos sobre a data de lançamento de Sons of the Forest, incluindo detalhes sobre o jogo, história, e muito mais. Não está claro o quão grande a história vai desempenhar em Sons of the Forest, mas os trailers mostrados até agora sugerem que ela começa, surpresa, surpresa, com um acidente de helicóptero que deixa seu personagem preso em uma floresta. A senhora assustadora que pode ou não ser uma alucinação pode sugerir que há um fio narrativo a seguir. Mas é igualmente provável que estejamos lidando com uma história mais tênue que depende do ambiente para contextualizar as ações do jogador. Até que o desenvolvedor compartilhe mais, ficamos adivinhando. No que diz respeito à jogabilidade, Sons of the Forest parece explorar todos os maiores sucessos do gênero. Há um pouco de exploração, com um pouco de terror adicional quando você enfrenta canibais, mutantes ou alguma outra forma de humanoide que parece ter a intenção de lhe causar dano. Você pode usar armas, bastões, um tazer e uma besta para afastar a Lose, quando não estiver lutando. Provavelmente se envolverá com alguma forma de sistema de criação, ou pelo menos, viverá sua fantasia de se tornar um lenhador. Uma coisa a se notar são os visuais amplamente aprimorados que adicionam detalhes extras ao corte de madeira. Remoção de terra e montagem de suas ferramentas improvisadas. O terceiro trailer do jogo que você encontrará abaixo, também mostrou alguns combates contra várias monstruosidades, destacando uma espingarda, machado e bastão de atordoamento como armas utilizáveis. E aí O que é isso? O que é isso? O que é isso?